Tô mais pra frente, minha nova visionária ataca novamente Inteligente, sempre trampando e trabalhando com a mente Eu tô mudado, bem diferente dos antepassados Avançado, focado no progresso, te abrigado, bem ligado Fuguei chamar de amigo só pra andar do meu lado Pagando simpatia com esses papo furado Já vou mandar o lance, é cada um no seu quadrado É tipo água e óleo, não se misturo com falso Vim da favela, menando, não dá com ela No toque da meca, acelerando forte, eu corto o asfalto Não tinha nada, hoje o mundo tirou e eu tô contando forte Tô contando, bota a cor, mas não tá pensando que foi fácil, não, não Foi no desvirado, foi corre dobrado E eu já fui tirado, mas isso serviu de aprendizado Mas não tá pensando que foi fácil, não, não Foi no desvirado, foi corre dobrado E eu já fui tirado, mas isso serviu de aprendizado Foi no desvirado, foi no desvirado Fuguei chamando e trabalho com a mente, eu tô mudado Bem diferente dos antepassados Avançado, focado no progresso, te abrigado, bem ligado Fuguei chamar de amigo só pra andar do meu lado Pagando simpatia com esses papo furado Já vou mandar o lance, é cada um no seu quadrado É tipo água e óleo, não se misturo com falso Vim da favela, menando, não dá com ela No toque da meca, acelerando forte, eu corto o asfalto Não tinha nada, hoje o mundo tirou e eu tô contando forte, tô contando Vota a cor, mas não tá pensando que foi fácil, não, não Foi no desvirado, foi corre dobrado E eu já fui tirado, mas isso serviu de aprendizado Mas não tá pensando que foi fácil, não, não Foi no desvirado, foi corre dobrado E eu já fui tirado, mas isso serviu de aprendizado Oh 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 oh, meu PIGJSTP ta ligado? É DJ P, é DJ She falou Amém